Não vejo nada além da curva Por isso eu guardei meus passos Deus faz a estrada e garante o destino Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei Fica no escuro quem não quer ver Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei Fica no escuro quem não quer ver Eu vi o amor de Deus livrar você Te proteger Eu vi o sol brilhar no meu caminho Eu vi o amor de Deus livrar você Te proteger Eu vi o sol Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei Fica no escuro quem não quer ver Quem não reina com Jesus nunca vai ser rei Fica no escuro quem não quer ver Eu vi o amor de Deus livrar você Te proteger Eu vi o sol brilhar no meu canto Eu vi o amor de Deus livrar você Se proteger você Eu vi o sol brilhar você Eu vi o sol brilhar você Eu vi o sol brilhar você Se inscreva no canal